Olha, agora eu vou cantar com eles Conquistando o Impossível Então gostaria que vocês ficassem de pé E que vocês declarassem Que vocês são campeões e vencedores Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Quero ouvir Você pode até tocar o céu Se o quê? Se o quê? Acredite que nenhum de nós Já nasceu? Já nasceu com um jeito pra super-heróis Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o Impossível Pela fé A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o Impossível A gente é quem constrói Pela fé A gente é quem constrói 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 Seu coração A gente é quem constrói 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 Resquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Vou te esperar no mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amém. Amém. Amém.